Fala pessoal, siga aqui, trezeira noite para vocês, onde a gente fala um pouco sobre o Malzeno e o processo de criação que foi usado nele. Como alguns de vocês já devem saber, a criação de monstros em Monster Hunter geralmente é feita por etapas, e por serem basicamente os astros do jogo, eles são por diversas vezes revisados e refinados, até chegarmos no resultado final, que muitas vezes pode ser bem diferente do que os criadores tinham em mente lá no esboço inicial. Algumas informações e pensamentos dos criadores vemos somente nos livros oficiais do game, porém, não muito tempo atrás foi publicado no site de notícias oficial da Capcom uma entrevista com Aewa Shin, eu acho que é assim que se fala Aewa Shin, não sou muito bom num japonês, tá pessoal? Então me desculpem, caso esteja pronunciando errado, mas esse cara é o principal designer da Capcom quando se fala em criação de monstros, tais como Gasmagor, Nunagaron, Garangon e claro, Malzeno. E nessa entrevista, ele é questionado sobre várias etapas do processo criativo do monstro, e tem muita informação legal ali para quem gosta de saber mais dos bastidores de Monster Hunter, e até as inspirações que levaram o monstro a ser criado daquela forma. Antes de começar, já deixa aquele like maroto para fortalecer o vídeo, se você não for inscrito, já se inscreva, é de graça e só sendo inscrito com o sininho ativo você tem acesso a todo o conteúdo semanal de Monster Hunter aqui do canal. E vamos começar falando aqui sobre o tema principal do Malzeno. Ali ele fala que o tema principal era de vampiro. Como é bem evidente, a gente vê muito de vampiro dentro do Malzeno, seja nos trailers ou até mesmo no combate contra ele. Porém, ali também ele fala que além do vampiro em si, ele quis adotar um tema de barão nobre e de cavaleiro em armadura brilhante. Temas esses adotados para dar o ar de superioridade ao monstro e não deixar ele só sombrio, como seria se o tema fosse unicamente de vampiro. E ali a gente tem uma imagem bem inicial que mostra como seria o Malzeno, caso ele tivesse só esse tema de vampiro no seu design e não tivesse os temas de barão nem de cavaleiro. E ali ele basicamente fala que para ser um flagship, o monstro precisa de mais do que um tema, e juntando as personalidades do vampiro, do barão e do cavaleiro, davam ao monstro a personalidade de nobreza e astúcia. E o design começou a evoluir bastante a partir dali. Em termos biológicos, eles procuraram referências em cobras e aves de rapina. Então o Malzeno ainda tem muito de cobra e ave de rapina ali no esqueleto dele, né? E ali também é citado que eles queriam dar um contraste para o Malzeno e o Magnamalo, onde claramente o Magnamalo tem inspiração no Oriente, e eles queriam fazer com que o Malzeno tivesse uma forte inspiração no Ocidente. E com isso, eles começaram a ter o contraste do jogo base ser focado em uma vila mais oriental, e em Sunbreak temos esse tema muito mais europeu, né? E tudo mais. Eu achei bem bacana essa forma de pensar deles. Desde a criação do monstro, o pessoal se preocupa com o tema geral da expansão, para não fazer o monstro ficar meio que perdido ali no meio. E nas palavras dele, o Magnamalo é selvagem e bruto, enquanto o Malzeno é astuto e elegante. O Magnamalo representa a força, e o Malzeno representa a inteligência. O que realmente é bem legal de saber e dá um contraste bem bacana para esses dois flagships da franquia. Ali na entrevista, também tivemos perguntas mais voltadas para a lore do Malzeno, englobando a simbiose dele com os curios. Em um trecho da entrevista, é dito que o Malzeno costumava viver em harmonia com os humanos, sem nenhuma das partes invadindo o território uma da outra. Mas, depois de muitos séculos, um gigantesco buraco foi aberto perto do território do Malzeno, pelo Senhor do Subterrâneo, basicamente o Gais Magor. E muitos Kúrios começaram a sair de lá. Em um piscar de olhos, eles começaram a roubar a força vital de todas as criaturas do ambiente. Malzeno parecia que ia ser coberto por Kúrios, assim como os outros monstros, e ter a sua energia roubada também. Mas, logo, ele adquiriu anticorpos, que começaram a se formar dentro do corpo do Malzeno. Isso permitiu que ele absorvesse a força vital dos Kúrios em seu próprio corpo, criando uma reação simbiótica com essas criaturas. No entanto, como compensação, a sua agressão ficou muito mais aflorada, resultando em usar os Kúrios para atacar outros monstros e absorver a energia deles, ficando cada vez mais forte. Essa explicação é muito legal. E com isso, a gente consegue ver que o Malzeno não era um monstro agressivo no começo. E ele se tornou uma ameaça devida ao Kúrio. E aqui a gente tem uma relação bem legal com o tema de vampiro, que em alguns contos não são de todo mal. Tem muitos contos que vampiros não são maus. Porém, quando a fome por sangue desses vampiros fala mais alto, eles perdem a consciência e se tornam bestas selvagens. Que é basicamente o que aconteceu ali com o Malzeno. Ele estava ali de boas, tranquilão, os Kúrios apareceram, ele pegou um anticorpo, mas ele meio que viu que ficava mais poderoso utilizando os Kúrios e ficou doido querendo poder, 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 atrás de poder. Então é bem interessante essa relação. Essa entrevista diz muito sobre o monstro. Muito mais do que a gente tem dentro do jogo. E é muito interessante esses conteúdos sobre os monstros. Eu particularmente gosto bastante dessa parte de lore, esse background dos monstros. E pelo menos para mim, ter essas informações faz com que a gente consiga entender melhor o monstro. Ele não se fala, putz, o monstro é bonito, tem um design legal, é uma madura legal. Não se consegue entender melhor como ele se comporta dentro do jogo, qual é a ideia desse monstro, por que ele age daquela forma. Isso é muito bacana em Monster Hunter. É uma das partes que eu mais gosto dentro da franquia, essa construção dos monstros. E com essa criação toda, a gente consegue saber, por exemplo, da personalidade nobre do Malzeno. Quase como se ele fosse um Lorde. Ver como seria a sua criação, caso ele não tivesse tido as alterações nas características principais, e ser somente um vampiro, ficar aquele morcegão esquisito lá. E até um entendimento sobre como ele se comporta dentro do mundo do jogo, perante aos Kúrios e aos humanos. Isso é algo muito legal, né? Essa simbiose com os Kúrios, de onde vieram, como ele agia antes de ser meio que exposto aos Kúrios ali, isso é muito bacana. Na entrevista tem outras perguntas e mais informações sobre o Malzeno, porém eu não vou me estender muito aqui para o vídeo não ficar gigantesco. Mas se você quiser ver a entrevista completa, eu estou deixando o link dela aqui na descrição do vídeo para vocês. Vale lembrar que a entrevista está em inglês, tá? Mas um Google Tradutor aí pode ajudar você a entender melhor, caso você não entenda muito de inglês. E agora eu queria saber de vocês. Vocês gostam de saber desses detalhes de criação de monstros? Assistiriam uma série focada nesses aspectos dos monstros aqui no canal? Deixa a opinião de vocês nos comentários, que é super importante para o Zig aqui. Não se esqueça de deixar também aquele like maroto para fortalecer o vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais!